ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA uma que fosse tão boa quanto My Little Worms. E meus amigos, eu acho que eu encontrei. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês sobre a divina febre do pântano. Opa! Se tem uma coisa que eu admiro em um criador, é ele ter coragem de arriscar. Fugir da mesmice é uma coisa interessante e que precisa ser enaltecida. E Divini Swamp Fervor faz isso com maestria. Essa U, como todas as outras, foi criada no Tik Tok por etc, etc. E quando tu olha o perfil dela, tu consegue notar que ela só gravava um monte de vídeo e ia largando lá sem ordem. Sem compromisso. Mas uma coisa que ela sempre deixou aparecer foi o seu talento no desenho e o seu amor por My Little Pony. E quando ela eventualmente decidiu juntar os dois, esse vídeo sem título surgiu. Foi a partir desse vídeo que a divina febre do pântano surgiu? Não. Afinal não foi esse universo alternativo que criou esse vírus. A febre do pântano é canônica no seriado original. Dessa U, quando um pônei é infectado pela febre do pântano, ele fica mais agressivo e começa a agir de forma mais primal. E no estágio final de infecção, o pônei infectado se torna uma árvore. Nos pântanos do universo de My Little Pony existe uma planta cujo nome é desconhecido. E essa planta causa uma febre nos pôneis por meio de esporos que ela larga. Uma vez que esses esporos são indalados, os sintomas começam a aparecer. Os sintomas iniciais são manchas pelo corpo, bem parecida com as manchas presentes nas plantas. E logo após as manchas, uma forte tosse vai aparecer. E em certos casos, o infectado pode até mesmo tossir bolhas. Depois de todos esses estágios, a gente enfim chega no último estágio. Nele, o infectado se torna uma árvore. A mesma árvore que produz a planta que o infectou. Sabe qual é a parte mais assustadora de tudo isso que eu falei? Todos esses sintomas, incluindo a transformação em árvore, é parte do seriado original. Uma vez inalado o esporo, o pônei se torna parte do pântano. No seriado original, uma cura é descoberta. E essa tal cura era tão melagrosa que ela curava um pônei segundos depois dele ter sido infectado. Mas nessa AU, infelizmente, essa cura não foi descoberta. O fato dessa história se aproveitar de algo existente no seriado original, torna ela muito mais legal e diferente das outras. É claro que por isso aqui ser uma AU, a gente precisa ter algumas adições do criador. Como por exemplo, o fato dos pôneis ficarem extremamente agressivos, coisa que não acontece no seriado original. Porém, a maior consequência dessa febre, o fato dos pôneis virarem árvores, é canônico no seriado original. Isso realmente acontece lá. E isso me faz pensar uma coisa, se essa flor transforma os pôneis em árvores, até mesmo no seriado original, então quer dizer que algumas árvores daquele pântano já foram pôneis? Isso é mórbido, até mesmo pra My Little Pony. Enfim, vamos pra história. O surto da febre do pântano aconteceu, e a história começa com Shining Armor e Candace. Dentro do seriado original, eles são um casal, e até mesmo tem uma filha, Flurry Heart. O Shining Armor sempre é mandado pelo reino pra controlar situações de calamidade, e a febre do pântano já tinha saído totalmente do controle a essa altura. Durante essa viagem dele, pra tentar achar uma cura e ajudar os infectados, o Shining Armor acaba sendo infectado pela febre do pântano. E aqui a gente já precisa fazer uma pausa. Lembra que eu falei que os pôneis ficam agressivos quando infectados? Eles não ficam agressivos por quererem comer a carne de outros pôneis, ou sei lá. Eles ficam agressivos, baseado no último pensamento que o pônei tinha antes de ser infectado. Um exemplo, um pônei tava com o pensamento de salvar a sua família. Quando infectado, ele vai fazer de tudo pra ter a própria família. Mesmo que isso signifique ceifar outros pôneis no processo. Pois bem, quando o Shining Armor se deu por conta que ele tava infectado, ele botou na cabeça dele que ele precisava voltar pra família dele. E assim ele começa a jornada dele de volta pro Império de Cristal. Nesse meio tempo, a sua esposa Candace tava segurando as pontas pra não deixar o seu reino ruim. Ela colocou vários pôneis em zonas infectadas, tanto pra procurar uma cura quanto pra ajudar os infectados. Twilight e Starlight estavam dentro dos pôneis voluntários nessa função. E infelizmente a Starlight não conseguiu se defender dos infectados, e terminou infectada também. As pesquisas por uma cura tão muito devagar, e o número de infectados só tem aumentado. Nessa hora, o Shining Armor infectado conseguiu chegar no reino. E ele ficava repetindo o que queria ver a sua esposa e a sua filha. Com o momento da protetiva, a Candace ordenou que o Shining Armor fosse preso nas celas do Império de Cristal. E assim foi feito. Mas meus amigos, lembra que eu citei que quando o infectado coloca algo na cabeça, nada, nem ninguém tira essa vontade de lá, o Shining Armor não iria desistir tão fácil. Ele literalmente começou a bater com a própria cabeça contra as paredes da sua cela numa tentativa desesperada de fugir. Ele inclusive chegou a quebrar um dos seus chifres no processo. Mas ele conseguiu sair. Enquanto a série se desenrola, a gente passa a entender o que os pôneis infectados veem enquanto infectados. A mente deles não é 100% consumida. Meio que eles ficam vivendo dentro de um sonho. Mas os seus corpos ficam agindo única e exclusivamente por instinto. Os corpos deles continuam se movimentando, mas o subconsciente do pônei é como se ele estivesse sonhando. A gente fica sabendo de tudo isso por conta da Luna. Esse pônei tem o poder de entrar nos sonhos dos pôneis infectados. Ela entra dentro dos sonhos deles justamente pra tentar conseguir respostas. Mas a única coisa que ela consegue confirmar é que o único instinto que os pôneis têm depois de infectados é infectar o máximo de pôneis possíveis. Eles precisam preencher o mundo com o que a série chama de árvore perfeita. Zecora e Twilight estão trabalhando numa cura. Como a gente já viu, a Starlight infelizmente foi infectada. Mas e quanto a Pinkie Pie? Bom, é assim que tá a Pinkie Pie. Nos é dito que quando um pônei é infectado, ele larga uma espécie de gosma preta por todos os seus orifícios. E essa gosma preta pode infectar outros pôneis. E nessa parte a gente vê justamente isso acontecendo. Pinkie Pie cuspindo a gosma preta. Garantindo que os pôneis desavisados que pisarem aqui sejam infectados também. Depois de alguns bons fillers, a história volta pro arco principal. E nos é contado o que aconteceu com Shining Armor. Ele fugiu. E depois de passar por cima de quase todo o exército do Império de Cristal, ele de fato conseguiu ficar cara a cara com a Candace e com a Flurry Heart. É bizarro que nessa cena a gente consegue ouvir um choro distante. Esse choro claramente é a Flurry Heart. Que tá horrorizada e que certamente não tá reconhecendo o próprio pai. Por um momento a gente pode ver o chifre da Candace brilhando. Indicando que ela atacaria ele se ele chegasse mais perto. Eu acredito que a Candace não tá mais ligando pra própria segurança. Se ela precisasse atirar em cima do Shining Armor, ela faria. Se isso significasse salvar a Flurry Heart, ela faria com certeza. Em certo momento a gente vê esse mesmo local vazio e o Shining Armor caído no chão. O que nos dá a entender que a Candace precisou usar da sua magia pra parar ele. O Shining Armor aparentemente morre nessa história. Mas muito provavelmente o vírus do seu corpo ainda vai concluir a sua missão em se tornar uma árvore. Durante toda essa trama do Shining Armor que eu acabei de narrar pra vocês, a gente também vê várias outras subtramas acontecendo. Temos a Zequora tentando achar uma cura com a Starlight. A Harriet tem estudado a procura de uma cura também. Toda a família da Applejack tem se voluntariado pra ajudar os sobreviventes. Mas a série não se aprofunda em nenhum desses arcos. E isso é um ponto negativo ao meu ver. Em My Little Arms a gente tinha uma passagem de bastão muito boa entre os seus personagens e as suas histórias. Tinham enredos acontecendo de forma paralela e os protagonistas desses enredos sequer se conheciam durante a história. Fruto de uma ideia bem criativa. Mas em Swamp Fervor a criadora optou por focar somente em um arco. E focar só em um arco é ruim? É claro que não. Só que na minha opinião o problema começa quando a criadora fica chacoalhando um chocalho chamado Outras Tramas. Só que essas tramas nunca vão ser explicadas de fato. Eu acho que o melhor exemplo desse chocalho que eu posso dar pra vocês é justamente a Luna conseguindo entrar nos sonhos. Como eu comentei, os pôneis infectados ainda estão conscientes ali dentro. Mas eles estão apenas vivendo memórias em forma de sonhos. E a Luna consegue entrar nesses sonhos. A vantagem desse poder é que ela consegue entre muitas aspas se comunicar com o infectado sem colocar o corpo dela em risco. Ela não tem perigo de se infectar. Afinal quando ela entra no sonho dos outros o seu corpo tá em segurança. E nesses sonhos ela não consegue muita resposta. Mas uma personagem ainda não citada aparece nesses sonhos quase que de forma mística. A Fluttershy ainda não deu as caras durante a infecção. Mas por algum motivo ela aparece em alguns sonhos que a Luna visita. Nessa série a Fluttershy é quase uma entidade. E adivinha? A série não explica o que essas aparições dela significam. E isso é muito broxante. Durante um dos sonhos a Fluttershy vai se encontrar com uma personagem chamada Lyra. E a Fluttershy vai pedir desculpas pra Lyra por ter deixado ela pra trás. Esse diálogo me faz crer que talvez durante o surto a Fluttershy não tenha ajudado a Lyra. E com isso ela foi infectada. A Luna viajou pra esse sonho. E nesse sonho a Fluttershy tem culpa por ter abandonado a Lyra. Esse é o sonho de culpa da Fluttershy. No final desse vídeo a gente vai ouvir um código morse tocando. E segundo as pessoas nos comentários. Esse código morse significa. Não deixa a entrar. Nos vemos em breve. A teoria mais aceita é que a Fluttershy ainda tá viva. Esse sonho é só um sonho normal dela. E ela realmente sente culpa pela Lyra. Mas por algum motivo a Luna tá tentando avisar a Fluttershy. Pra ela não deixar a Lyra adentrar os seus sonhos. Esse código morse e essa frase é a Luna tentando conversar com a Fluttershy. No final a gente vê que a Luna tá acabada e sem respostas. A Celeste que também tava na linha de frente já não sabe mais o que fazer. Afinal até agora nenhuma cura foi descoberta. No seriado original o primeiro pônei a descobrir uma cura e se curar é a Fluttershy. Então talvez esse contato que a Luna tá tentando fazer com ela não seja em vão. E só pra não deixar você sem respostas. O Shining Armor realmente se tornou uma árvore dentro do castelo. Mas ao que dá a entender e segundo as teorias mais discutidas. Ele tá se tornando algo maior e mais perigoso que uma simples árvore. E como tudo indica numa possível segunda temporada. Shining Armor e Fluttershy terão bastante destaque. Eu só espero que nessa segunda temporada a gente tenha um pouco mais de diálogos. Se vocês olharem o perfil da criadora. Vocês vão ver que nos vídeos a gente praticamente não tem diálogo nem texto. Muito do que eu falei aqui é só a minha interpretação baseada na ordem dos vídeos. Outra coisa que dificulta muito o entendimento dessa história. É que boa parte desses vídeos são um minuto de nada. Apenas um personagem de boca aberta. Só uma árvore pulsando ou sei lá. Isso aí. Sabe-se lá Deus o que que é isso. Enfim. Se vocês gostaram desse vídeo e pilharem uma continuação comentem. Aparentemente ela não tá tomando muito hate. Algum hate ela deve tá tomando, mas não muito. Logo, eu imagino que ela vai conseguir continuar essa história. Lá no perfil dela ela tá hypando bastante a galera. Dizendo que a história não acabou e etc. Então muito provavelmente a gente vai ter uma segunda temporada disso aqui. Gente, comenta ideia pra vídeo. Eu tô com uma completa escassez de ideia. Então vocês comentarem é fundamental pra que o canal continue tendo vídeos semanais. Muito obrigado aos membros. E é tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipi e tchau. Bom gente, esse daí foi o canal do Ipi aí. Trazendo para nós um pouco mais de My Little Pony em forma bizarra. E eu acho até interessante essas formas de contar essas histórias né. E pra você ver como que uma história, até uma história infantil de certa forma. Que querendo ou não né. My Little Pony é desenho infantil mais pra menininha e tal. Não que Marmães também não curta né. Porque tem muito Marmães que curta aí. Vocês são tudo brônico eu sei. Mas, pra vocês verem que os caras conseguem fazer umas paradas que eu vou te contar meu irmão. O negócio fica bizarro, medonho. Você não consegue imaginar aqueles personagens fofinho e bonitinho. Sendo dessa forma assim monstruosa. E vem alguém e faz. Eu acho esse conceito bem interessante. Mas tá aí gente. Tá aí mais um vídeo aí do Ipi. Já tem um tempo eu não trago um vídeo dele. Vou deixar o link aí na descrição. E tomara que realmente tenha a segunda temporada pra ser explicado de fato muita coisa né. Que não foi explicado. Eu mesmo tive dificuldade aqui com algumas coisinhas aqui. Mas é... Pelo fato de a gente não ter diálogo também. Só aparecendo imagens e tal. Essa última que ela colocou tipo a árvore pulsando e o líquido desse ano. Me fez pensar numa coisa que é besteira. Que eu não vou falar aqui porque senão o Tutubi pode perseguir. Enfim, é só que você me entende né. Parece eu quando eu tô acordando de manhã. Aham. Bom, é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Eu valeu o ano. Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família